Então, a proposta minha aqui é a gente fazer uma conversa sobre a minha visão da área de epidemiologia. Conforme foi dito, eu já trabalho na área já faz um bom tempo, né? Comecei aí o meu curso de doutorado no ano de 99 e no doutorado eu já comecei a trabalhar no tema, em abordagens epidemiológicas no estudo de doenças em plantas. E é uma área que eu tive uma identificação muito forte, porque pelos aspectos, pelo contexto todo, né? Pela questão de análise, de ferramentas, de abordagens que são diferentes, digamos assim, nas outras áreas da fitopatologia, que acabam sendo um pouco mais descritivas, né? De processos. Então, a minha proposta aqui hoje é falar com vocês a minha visão sobre o que eu considero para vocês, agrônomos, quase agrônomos ainda, que já tiveram instituínas na fitopatologia, o currículo formal, mas a minha, eu estava falando, então, doutorado, comecei na área de epidemiologia, a minha tese, ela foi com modelagem e simulação, modelagem matemática, essa foi a ideia de projeto, né? Acabou que eu acabei fazendo muito mais coisas aí, mas a minha, meu projeto de tese era desenvolver o modelo matemático de simulação de uma epidemia, tá? Então, esse é um assunto que vocês, possivelmente, todos ouviram falar bastante agora, nesses últimos meses, né? Um assunto pandemia, epidemia e modelos matemáticos. Então, essa questão, ela é tratada dentro da área de epidemiologia. Então, a epidemiologia, ela é uma ciência quantitativa, matemática, ela tem essa questão toda de quantitativo, né? De estatística, de matemática, de modelos. Então, é transformar o conhecimento, ou representação do conhecimento em quantidades, em números. E aí, a gente tentar entender os processos, ganhar conhecimento científico sobre doenças através do estudo das epidemias. Então, as pandemias, essas epidemias, né? Existe uma área bem desenvolvida de modelagem matemática que ela usa os princípios de conhecimento biológico. Principalmente, a gente pensar em epidemias, né? Que são transmitidas por vírus, bactérias, fundos, enfim. Existem os processos todos que ocorrem nas populações. Então, o epidemiologista, ele é uma, digamos assim, um patologista com treinamento, com uma, em abordagem quantitativa. Ele seria, qual está uma interface muito próxima da estatística, da matemática, da física. Então, todas essas áreas que a gente chama de engenharias, né? A parte mais de engenharia, de agronomia, está dentro da fitopatologia, seria essa a interface. E isso me fascinou bastante, na época, porque envolvia a parte de computação. E eu sempre tive bastante facilidade com isso, né? Eu sempre imaginei que o computador era uma ferramenta, e que poderia ser muito mais útil, né? Então, eu tinha, eu utilizava bastante isso, imagina, 20 anos atrás, né? Lá em 96, 97, eu já tinha bastante intimidade. Então, pra mim, eu comecei a minha tese. É importante comentar que eu não fiz mestrado na área de fitopatologia. O que é, às vezes, a gente fica pensando que pra você ser um fitopatologista, isso você tem que fazer bolsa IC em fitopatologia, mestrado em fitopatologia, doutorado em fitopatologia, postdoc em fitopatologia. Então, não necessariamente, tá? Isso depende muito de perfil e habilidades pessoais e afinidade. Questão de perfil, de vontade, eu acho que esse é o principal. E eu fiz mestrado na área de produção vegetal, trabalhei com eucalipto, e publiquei um artigo na revista Árvore. Mesmo que eu fui mestrado em Pelotas, saiu aqui na revista aqui da UFV. E eu trabalhei com o tíbulo vitro de eucalipto. E aí eu abri um curso, na verdade, eu fui aluno da primeira turma de doutorado em fitosanidade, lá na UFIPEL. E foi a primeira turma, na verdade, eu fui para fitopatologia por uma oportunidade de ter bolsa, porque não era uma área que eu nem gostava muito, porque em Pelotas ela era muito complicada, as aulas eram bastante difíceis, então não era uma disciplina atrativa, digamos assim, ela espantava muita gente. Mas por uma questão de oportunidade, de ter sido apresentado para professores e ter ouvido falar de algumas linhas, eu acabei topando com a epidemiologia e justamente já com um assunto bem matemático, que não tinha base nenhuma. Então eu fiquei pensando, como é que eu vou fazer uma tese moderada de matemática se não tem bagagem, assim, no nosso curso a gente não tem uma matemática muito básica. Quando você começa a entender a epidemiologia, você começa a achar, pelo menos para mim, eu achei fascinante essa questão da gente, essa possibilidade da gente, entendimento de processos através de quantificação, de representação, de modelos, de símbolos. Isso como qualquer área da física, matemática, a gente entende muito esses processos no momento que a gente consegue simular uma situação real. Então, epidemiologista trabalha no modelo matemático. O que são esses modelos matemáticos? Essas são simplificações que são importantes, na última essência, para o manejo. Se a gente pensar toda essa questão de pandemia que nós tivemos aí, foi a primeira ferramenta que foi usada na falta de dados sobre epidemias. Os modelos matemáticos. Então, o que se conhecia de disseminação, dispersão, contágio, entre agentes vetores, no caso humanos, foi simulando cenários possíveis. Então, essa é uma ferramenta interessante, que precisa ter um mínimo de conhecimento biológico, conhecimento epidemiológico, no momento que a gente eleva para a escala da população, a biologia na escala da população de uma doença, é a epidemiologia, e aí as decisões, tomada de decisão como manejar as doenças, a prevenção da disseminação, a prevenção de danos, digamos assim, ela começou com os modelos matemáticos, com pressupostos, com premissas, com simulações, que, logicamente, não estão corretas sempre, mas tem erros, né? Então, para mim, na época, aquilo me fascinou bastante, essa questão de poder trabalhar com uma ferramenta que, no manejo, ela pode ser útil. Então, como agrônomo, a gente sempre tem essa vontade de se mover algo mais prático, embora eu trabalhe hoje com algumas questões que são mais teóricas, mas muito pouco, trabalho mais com a epidemiologia que é aplicado ao manejo, né? Então, é isso que a gente busca. O que me fascina mais é tornar o conhecimento mais aplicado, seja ele para um manejo que a gente vai falar mais à frente, um manejo operacional, um manejo tático, ou um manejo estratégico. A gente vai falar sobre a epidemia. Então, a primeira coisa que a gente deve ter bastante claro, o que é uma epidemia? Se nós pensarmos em construir um conceito de epidemia, a gente vai definir. Então, a definição é colocar em palavras aquele conceito. A definição de epidemia, ela é, pelo menos essa que eu adoto aqui, ela é muito interessante porque ela tem uma, ela engloba quase tudo que a gente vê e precisa saber sobre epidemiologia. Então, as epidemias são as doenças de plantas na população. Então, todo o processo que inicia com a planta. Então, nós temos uma planta que a gente chama de sadia, uma planta não doente, em que ela se torna doente através de uma infecção por um agente patogênico. Vamos colocar assim de maneira geral. Existem vários agentes causais, por exemplo, vocês viram ou não, vocês imaginam que tem aí fungos, bactérias, vírus, hematólogos, enfim, tem uma série de patógenos que cada um tem a sua característica e dentro de um mesmo grupo existem características diferentes, ou seja, de como a doença ocorre, qual é a interação patógeno-planta. Vocês devem ter visto em algumas outras palestras aí, mas é importante começar realmente do começo aqui porque a gente vai falar de populações que são formadas por indivíduos. então vamos imaginar que nós temos um indivíduo, em seres humanos um indivíduo ele é um agente que ele transmite um patógeno e aqui nós temos também uma planta que com o tempo ela pode transmitir, ela vai ter todas aquelas fases que nós conhecemos de processo de evolução sintomatológica, digamos assim. Então uma planta sagia se torna doente através de um contato. Então tem que haver um encontro do patógeno que a gente chama de inóculo, aquela unidade infectiva capaz de causar uma infecção chamada de inóculo. Isso é muito importante na epidemiologia, a gente ter a capacidade de quantificar este inóculo, identificar as fontes e todas as características deste inóculo aqui. Então, aonde que o inóculo está presente? Como é que numa área, numa população, a epidemia inicia? Então tudo começa através desse contato. Aí a gente tem, dependendo do patógeno, uma série de mecanismos diferentes associados a cada forma de ataque que os patógenos têm, de entrar em contato. Primeiro, mecanismos que eles têm de se aproximar, de se disseminar, entrar em contato com as plantas e causar as infecções. E aí, um modelo aqui, nós temos infecções em raiz, em parte aérea, folha, enfim. Então, de qualquer forma, a epidemia inicia através do inóculo. Ele pode estar inclusive presente na própria planta, não digamos na planta, mas na semente, no solo. Então, uma planta, ela desenvolve com o tempo e com o tempo, esse inóculo vai chegar ou ele já está presente. Vai haver um contato, quando a gente fala contato, contato físico, entre o patógeno, o propágono, o inóculo do patógeno e a planta. Pronto. É isso que precisa. Dois elementos, certo? Preciso ter o patógeno, virulento, e eu preciso ter a planta suscetível. só isso basta, né? Sim ou não? Não. A gente precisa da condição ambiental. Então, é o famoso triângulo. Então, nós temos o hospedeiro, hospedeiro suscetível, o ambiente e o patógeno. Então, esses três elementos, eles têm que ocorrer de maneira simultânea e claro que a condição ambiental, ela é fundamental aí para estimular, estimular, em alguns casos é mais, tem uma, requer, tem uma demanda maior de uma influência ambiental e outros patógenos não, lembrando que existem vários mecanismos, mas se a gente falar de doença fúngica, você precisa ter uma condição ambiental variáveis, por exemplo, relacionadas com variáveis meteorológicas que vão provocar, vão estimular essa infecção inicial através desse contato. Então, a condição ambiental ela é fundamental. Então, tudo que a gente vai falar sobre doença tem que lembrar no triângulo e tudo que a gente vai falar de adenia tem a ver com os elementos básicos. O que a gente vai falar depois sobre os padrões de crescimento de epidemias, lembrando, nas pandemias são aquelas curvas, que se falava achatamento de curva, enfim, aqueles são padrões, são representações da doença no tempo. Então, tudo que afeta aquela dinâmica temporal tem a ver com esses três elementos. Sempre. A epidemia ocorre porque existe isso aqui acontecendo de maneira simultânea ao longo do tempo. E aí, os estímulos vão sendo as plantas vão se modificando com o tempo. Elas vão sendo atacadas, elas vão sendo modificando. Existe uma transformação aí ao longo desse tempo que é o patógeno crescendo se ele consegue vencer. Então, se não existe manejo, vamos falar sobre manejo, se não existe manejo não existe nenhuma restrição, nenhuma limitação ao crescimento de uma doença, você tem a planta perdendo neste embate. O que que significa a planta perder? O que que significa a planta perder? Ela vai perder o seu funcionamento, ela não vai funcionar como deveria. Se você tem uma planta, um fenômeno doença acontecendo caracterizado, mas se você tem uma população e aquela população é uma lavoura, agrônomo, ele cuida de lavoura, a gente está falando de pomar, de lavoura, de talhão, enfim, é um plantio artificial. Então, a gente imagina que também naquela condição ali, é mais interessante para o patógeno se a gente pensar, se você comparar um ambiente natural, onde você tem plantas sendo cultivadas em um ambiente heterogêneo, se você coloca em um cultivo, tem um adensamento, uma densidade populacional de plantas grandes, se está oferecendo alimento aos patógenos, colocando de maneira bem simples. Então, tudo o que ocorre aqui, se você não tem manejo e se o patógeno tem uma quantidade de inópsis, ele é agressivo, dependendo de como ele infecta a planta, como ele dissemina, como ele coloniza, como ele produz a sua prole, os seus descendentes, você vai ter uma lavoura, em alguns casos, severamente atacada. Então, a gente tem epidemias, ocorrem sempre quando você tem populações. Epidemia é a doença na população, não necessariamente você tem uma epidemia devastadora, não necessariamente você tem que chamar de epidemia aquilo que é destrutivo, não, o processo está ocorrendo, o patógeno está conseguindo reproduzir, ele está causando dano, e por que que é importante a gente entender a doença na população? Porque na população, o que interessa para a gente é a população, a gente espera uma produção em uma população, que é o somatório das plantas individuais. Então, esse fenômeno que a gente chama de epidemia, que a doença disseminando, crescendo na população, é o que interessa, o que interessa? Essa intensidade, a gente caracterizar esses processos de alguma forma, para a gente entender se as doenças que a gente vai caracterizar, que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, elas são importantes ou não, se esse nível de estresse aqui, o estresse nas plantas individuais, e que ao longo do tempo, nós já vamos falar nesse conceito aqui que vai entrar o tempo, ao longo do tempo esse estresse vai acumulando e as plantas, o conjunto, na população, eles vão sendo afetados, o que acontece? O estresse ao longo do tempo ele vai aumentar, o estresse aumenta, conforme o tempo passa, vamos colocar aqui o tempo, e o que acontece com a produção? Fácil, vai diminuindo, é lógico, a produção, se o patógeno, se a doença tem a capacidade de alterar o funcionamento da planta, a ponto de afetar a fisiologia e a planta produzir menos, isso vai resultar em redução de produção ou de qualidade, de qualquer atributo, qualquer característica que nos interesse, que é uma quantidade. Até definir a importância das epidemias, se as doenças são importantes, através do estudo desta relação entre a capacidade que os patógenos imensos têm de causar o estresse, que a gente vai precisar mensurar o estresse, e que relação tem com a produtividade. Existem doenças, existem muitas, existem doenças que são mais importantes que outras, o que é essa importância, a importância econômica, seria um aspecto, você vai ter a ocorrência sem manejo de uma doença, leva a um prejuízo, mas como que a gente contabiliza o prejuízo? É através da codificação, você vai colher tantos sacos que custam tanto. Então, para entender isso, nesta relação de importância, e depois entender quais os fatores relacionados à epidemia que a gente deve se preocupar e que vão nos indicar, inclusive, qual é o risco de ter perdas, eu tenho que conhecer, caracterizar as epidemias. Tito patologia, estudo das doenças, processos, interação, planta patógena, na escala do indivíduo, a caracterização de patógenos, bactérias, funos e vírus, as interações que ocorrem no nível de célula, efeito fisiológico, bioquímico, genético, enfim, as populações. Agora, na escala da produção, entra o conhecimento desses processos, ele sabe entender por que da importância dessas doenças e qual a melhor forma de manejo, porque o manejo, ele depende, claro, das outras áreas, né, identificação, a área de etiologia, que seria a caracterização de causa de doenças, é importante, detecção, inclusive, a gente entender esses mecanismos, tudo é ferramenta, conhecimento sobre a doença, para, em última instância, manejar. Manejar de forma a reduzir o que? A doença e reduzir o dano, esse é o fim prático da epidemiologia, da fitopatologia, né, fazer com que a produção seja garantida. E aí, a gente tem uma série de métodos, e aí entra lá na frente, né, o pesquisador que trabalha com tecnologias, que trabalha com pesquisa aplicada para avaliar, fazer a avaliação das técnicas de manejo, avaliação das ferramentas novas, novas, que dependem de um estudo, às vezes, na planta, você tem uma planta em vaso, né, você estuda, melhor, você entende através de experimentação controlada, mas o que vai validar essa metodologia, tecnologia, de manejo, é o estudo das epidemias, que é onde você vai efetuar lá na frente o controle, o manejo. Então, se eu quero fazer uma recomendação, né, se uma empresa, se uma indústria quer recomendar, né, e embasar cientificamente qualquer tipo de tecnologia nova, de métodos que são novos ou métodos melhorados, né, você precisa de uma experimentação a campo. E essa experimentação a campo vai precisar utilizar muito conhecimento que veio lá da epidemiologia que é da área quantitativa, tá bom? Então, vamos finalmente definir o que que são essas epidemias aqui, tá? O que que seria, então, a epidemia, um ponto crucial aqui, é causada por um agente patogênico. Então, existem, devem falar, tem as causas abióticas, né, mas aí você não tem pressa dinâmica, você não tem uma interação entre os pedidos patógicos, você tem, né, algo dinâmico, então, se é algo dinâmico, o que que acontece conforme o tempo passa? O que que acontece na dimensão espaço? Você precisa ter maior quantidade de doença em locais diferentes de outro, ou ao longo do tempo você tem um aumento ou uma diminuição, em alguns casos. Então, isso a gente chama de mudança. A epidemia, ela está mudando, porque os processos, eles são dinâmicos, os processos biológicos, as interações, elas são dinâmicas. Então, a gente vai chamar de mudança na intensidade. Mudança. Mudança implica, implica em um estado, uma certa quantidade de um tempo e ela passa um tempo e ele tem outro. Então, isso a gente chama, tem muito a ver com as taxas. Taxa tem a ver com o tempo. Então, você vai ter que caracterizar essa mudança do quê? o que que eu preciso caracterizar? A chamada intensidade. A intensidade da doença ou a quantidade, vamos chamar de intensidade como um termo genérico, tá, gente? Intensidade. Que pode ser definida de várias formas, tá, que alguns lembram. Como é que a gente define os termos, as variáveis, resposta, quando a gente vai em uma planta, o que que a gente mede, né, em relação a doença. A gente pode expressar na forma de incidência, severidade, número de lesões, prevalência, enfim. Então, isso é a intensidade. E na epidemiologia, existe uma sub-área, uma ramificação, é muito importante, tá, que é chamada fitopatometria, que é a área essa de mensuração, né, então a fitopatometria seria um ramo que é importante da fitopatologia, que está dentro do, digamos assim, do, embaixo do guarda-chuva da epidemiologia. Fitopatometria. E vai caber aqui, Tá, ok, fitopatometria, então, medição de doença. E a fitopatometria tem N aplicações, né, ela vai além da questão de você quantificar a doença no campo. Você vai utilizar os métodos de quantificação de doença em uma placa, talvez você tenha uma folha, em uma placa, ou seja, tudo que é quantificação, às vezes, de inóculo, de solo. Então, essa necessidade de quantificar a presença de inóculo, quantidade de doença, em qualquer escala, seja um fragmento de uma planta, uma planta, um órgão de uma planta, uma planta, ou uma área pequena, parcelas, enfim, até uma região inteira, isso é fitopatometria. E existem vários métodos. E é uma área, gente, muito interessante hoje, para vocês, que às vezes não percebe que isso é epidemiologia, né? A tecnologia que está sendo desenvolvida hoje para se detectar e quantificar doenças usando análise de imagens. Então, utilização de imagens, de drone, por exemplo, de satélite, de câmera espectral. Então, tem uma infinidade. E essa tecnologia, ela está mais acessível hoje. Não é uma novidade. Isso não é uma novidade na área de fitopatologia. estudos de sensoramento remoto, né? Que seria uma grande área aí. Seria um estudo, né? Sensoramento remoto, tudo aquilo que você consegue detectar sem a necessidade de contato físico. Já existia mais de 30 anos. Aplicações na fitopatologia. Porém, porém, na época não era tão acessível assim, né? Você tinha uma limitação de custo, as aplicações eram muito na base de pesquisa ainda, né? De equipamentos muito caros. E hoje em dia, com o avanço da microeletrônica, enfim, de computação, a gente está conseguindo aí e abre uma oportunidade muito grande aí para a X e ele trabalhar com isso. E aí, o que você precisa para você validar essas tecnologias novas em fitopatometria? Precisa do que a gente chama de a verdade que ocorre lá no solo. Você precisa validar. Então, aquelas tecnologias que permitem detectar doenças, separar doenças que você não precisaria fazer pelo olho humano, mas pelos padrões, identificação de padrões sintomáticos de doença, você poderia fazer de uma forma usando inteligência artificial. Essa seria a ideia, né? Você precisa validar isso. Então, você precisa de dados. Dados gerados por fitopatologistas, por agrônomos que têm um treinamento na caracterização nessa mensuração. Então, é uma área bem aquecida, digamos assim, que veio para ficar. Realmente, a questão de automação, imagens, e eu tenho feito alguma coisa nessa linha e é muito interessante o potencial que tem. Principalmente, eu acho que não está muito explorado para a parte de pesquisa. Existe muito interesse ainda de aplicações e empresas tentando desenvolver algumas soluções para você automatizar a detecção de doenças e a separação de doenças. A gente sabe, depois eu falo um pouquinho do manejo, quanto mais cedo você detectar uma doença, maior a chance de sucesso nesse manejo. Mas, às vezes, não é possível. Você não consegue ainda, a tecnologia, você não consegue separar isso que a gente falou, que são esses estresses aqui. Então, esses sinais e essas alterações que ocorrem no início do processo doença e ainda no campus, se você pensar, bem cedo, ainda é invisível o olho humano, não é tão simples assim, mas já está sendo possível e tem resultados muito promissores em algumas áreas que você consegue utilizar análise de imagens, análise de câmeras, de sensores diferentes, você consegue ter uma boa, desde que você consiga localizar bem o alvo, é uma boa aplicação, digamos assim, com vantagens, vai ter custo por um lado, como sempre, tecnologia toda ela tem um custo, mas você espera que aquele custo seja compensado mais à frente. Então, essa é uma área interessante, então, mudança implica você medir tudo que a gente faz na tecnologia mais à frente depende desta avaliação, desta quantificação da doença, que é o sintoma visível, a gente precisa entender, se eu quero entender como que as doenças se desenvolvem em populações, eu preciso coletar dados, eu preciso avaliar, monitorar, então, esse monitoramento da doença, eu tenho que utilizar um método que vai transformar aquilo que eu enxergo em números e depois nós vamos transformar esses números em código binário, ou seja, a gente vai transformar isso no computador para a gente estar utilizando isso mais à frente. Então, trabalha muito com planilha, bastante dado, então, a questão de estatística aqui é fundamental. Então, aqui nós temos a doença na população, a doença de intensidade do que? Desse fenômeno aqui, do fenômeno doença, que é a doença na população e a epidemia, na população de plantas, então, é na população, é o que interessa nessa escala de vários indivíduos, esses conglomerados, que a gente chama de área, que pode ser uma área experimental ou uma área comercial. Lembrando que o manejo lá na frente, aquilo que a pesquisa desenvolve e avalia em áreas experimentais, você vai utilizar, você vai fazer suas inferências para o manejo em uma situação de lavoura em áreas muito maiores. Então, é importante a questão de representatividade, de amostragem, os métodos aqui de quantificação de doenças, diminuição de erros, para que a gente tenha realmente dados confiáveis. Então, dados, eles são importantíssimos. Claro que em epidemiologia a gente pode trabalhar com simulação, ou seja, desenvolver modelos que independem dos dados, mas em grande parte a gente vai estar coletando dados e entendendo os processos epidêmicos através da análise desses dados. Doença na população de plantas aqui e fundamental aqui que é a mudança da intensidade da doença na população de plantas no tempo e no espaço. Esses dois estados aqui são fundamentais. no tempo e no espaço. Aqui que entra a questão desse dinamismo, deste processo que existe um contínuo, é uma dimensão de tempo. As coisas estão sempre acontecendo a cada segundo, a cada minuto. Então, o que nos interessa é a gente em algum momento coletar alguma informação destes processos. Então, depende muito da escala e do objetivo. Então, o estudo das epidemias, o mais simples, é essa representação que a gente falou dessas curvas. Curva de progresso de doença tem a ver com análise temporal. É como as doenças vão desenvolvendo ao longo do tempo e isso a gente vai aprender com a análise destas curvas. Então, se eu consigo coletar esse valor que é chamado intensidade, eu consigo fazer algo desse tipo. Eu tenho um tempo aqui e vamos chamar essa intensidade, vamos chamar de Y, que está no eixo de Y aqui, vamos chamar de termo genérico de Y. O que acontece? normalmente, se nós formos no campo e monitorarmos e formos coletar dados em relação à quantidade de doença que está presente a cada tempo, utilizando um método aqui, eu vou transformar isso em números. Então, eu vou representar desta forma. Aí, esta representação normalmente é a quantidade de doença que tem em cada tempo. E a doença normalmente não é regra, ela vai colocar aumentando conforme o tempo passa, se não houver nenhuma limitação, ou seja, nenhum manejo. Eu não estou aplicando nada para interromper isso aqui, gente. Quem é que lembra desse ciclo aqui? Então, o ciclo das relações dos pederotatógenos é a base do manejo. Quem já fez fitopatologia lembra dos princípios de Wetzel, não é? Então, você vai atuar com alguma estratégia, com alguma tática de manejo para interromper este ciclo aqui. Tem um patógeno que sobrevive, dissemina, não tem essa fase que não está em contato com a planta, ele sobrevive, dissemina, entra em contato com a planta, infecta, coloniza e reproduz. E aí você tem isso aqui, o chamado ciclo primário, quando você tem nódulo externo vindo da área. Eu vejo isso aqui, gente, leva tempo. Para que ocorra esse ciclo inicial, ou seja, dê o start na epidemia, você precisa ter esses dois processos anteriores. Primeiro, o nódulo precisa sobreviver. Aí, dependendo do patógeno, da biologia deste patógeno, dos mecanismos de sobrevivência, se eu estiver falando de fungos, eu posso estar falando de fungos necrotróficos, posso estar falando de fungos biotróficos, então, se eu quero impedir que uma epidemia ocorra ou minimizar o impacto, o manejo é aqui. Se eu conseguir eliminar o que está sobrevivendo e que, possivelmente, ele possa infectar esta planta, eu tenho que impedir a chegada dele. Então, são duas estratégias diferentes relacionadas ao ciclo. Então, isso é o tempo, esse ciclo aqui, é o ciclo que inicia primário. Depois, essa planta doente, sintomática, ela começa a apresentar as deformações. Ou seja, se o fungo consegue colonizar, o que ele precisa fazer? De produzir. então, essa reprodução vai fazer com que ele produza um inóquilo que a gente chama de inóquilo secundário. Então, vai dar processo, ele vai dar prosseguimento da epidemia, mesmo que eu consiga erradicar ou eliminar isso aqui, uma planta infectada em uma área, pelo menos uma, e se houver um ambiente favorável para que essa planta doente, ela cumpra, siga este processo que vai de infecção, colonização e reprodução, ou seja, que uma folha infectada, ela consiga depois de um tempo produzir o próprio inóquilo ou algum organismo, um agente vetor, vem nessa folha e leva este inóquilo para outra planta, que eu já tenho uma epidemia desenvolvendo, digamos assim, de maneira autônoma. esse seria o termo aqui, ela já é autônoma, porque ela independe de algo externo. E isso é a base, quando a gente está falando aqui de epidemia, por isso que eu volto aqui, no triângulo, no ciclo, porque o manejo, depende do manejo, é para interromper este ciclo, e vocês talvez lembrem, quem não lembra vai ver ainda, manejar a doença é a coisa mais fácil que tem, você entender a lógica. Então, não é difícil, não precisa ter coragem, vocês têm que só entender a lógica. E vocês entendem que os organismos precisam sobreviver, eles precisam disseminar, essas duas fases ocorrem fora. Então, vai ter alguma forma de eu eliminar esse inóquilo. Como é que a gente pode destruir um inóquilo? Aí vocês começam a pensar em vários, lembrar de várias possibilidades que tem de matar ou de reduzir, de minimizar a presença, a quantidade, enfim, deste inóquilo. Se o inóquilo inicial é importante para causar doença, às vezes é tão grande, vamos pensar assim, exemplo, no caso de um fumo biotrófico, no caso de ferrúgenes, ferrúgenes você tem um inóquilo sobreviver em planta viva. Em regiões muito grandes e considerando a capacidade que esse inóquilo tem de disseminação pelo ar, pelo vento, devido a característica biológica, aerobiológica, então olha a física onde está entrando, espora pequenininho, levado facilmente pelo vento, é um mecanismo que o fumo desenvolveu ao longo da sua evolução. Aqueles mais aptos a dispersar foram os que predominaram. Então veja o processo aqui de evolução que tem, essa capacidade de viajar a distância longa cada vez mais foram prevalecendo aqueles que tinham uma capacidade evolutiva de viajar mais longe. E aí uma condição que você tem tanta planta hospedeira que mantém o inóquilo, é quase, assim, é impensável e é infrutível, você não vai ter sucesso nenhum em eliminar algumas plantas, porque sempre vai ter um fluxo de inóquilo externo. Então o que a gente faz? Bom, então esquece esse manejo aqui nessa fase, vamos focar nessa fase aqui que é a planta. Se eu quero proteger a planta contra uma infecção, tem que pensar, não, se eu quero proteger é o princípio de proteção. Como é que eu posso proteger? Você pode colocar um sapo gástrico em cima, mais fácil, né? Ou você pode aplicar um produto químico que faz uma cobertura e esse produto é o produto químico, às vezes ele consegue cobrir a planta inteira, o tecido inteiro, ou ele tem a capacidade de translocar. Então aí você vai ter essa barreira e ele vai ter uma ação nociva, fungicida, por exemplo, se for para fungos, né? Então começa a pensar nisso aí, né? Então manejo tem a ver com isso tudo aqui, só que isso você leva para a população. E aí, quando você vai quantificar a epidemia, isso tudo aqui, gente, o ciclo está aqui dentro. Ele ocorre, ele é um motor que gera, que faz com que aquilo que a gente quantifica, enxerga visualmente, é a expressão do que ocorre lá dentro, né? Nessas, desde o processo de infecção, de colonização, de formação, de uma lesão, de exporulação, disseminação entre planos, tudo o que ocorre. Em algum momento a gente vai lá, por exemplo, a cada sete dias e tira uma fotografia. Não seriamente, não é. Pode ser uma fotografia, mas você vai ter um dado, um valor, um número que vai dizer, ó, nesse dia eu tenho 5% de severidade, no outro dia eu tenho 10%, vai acumulando, essa epidemia vai crescendo. então, isso aqui é uma curva, né? Se eu plotar isso aqui, se eu unir, simplesmente ligar os pontos, eu tenho uma curva de crescimento populacional, clássica. Eu tenho, eu posso ajustar um modelo matemático para essa curva, que é o que a gente faz, né? Então, a análise das epidemias no tempo, ela objetiva ajustar o modelo matemático a essas curvas, o modelo de regressão, onde eu vou estimar parâmetros, e esses parâmetros do modelo que eu estimo, o que eu preciso ter para estimar? Eu preciso ter o tempo, né? E eu preciso ter esse valor de Y em cada tempo. Aí eu ajusto o modelo matemático que vai me dar dois parâmetros. Existem vários, vários modelos aqui, né? Depois a gente pode até falar alguns nomes aí, mas o mais importante é que são duas formas, digamos assim, desses modelos que têm uma, um significado epidemiológico, que eles permitem classificar as epidemias em dois grandes grupos. Então, este modelo aqui, qualquer modelo é esse, uma função matemática, eu vou estimar os parâmetros, eu vou obter eu me conheço. Aí eu vou estimar o que a gente chama quantidade de doença no tempo zero, que é o chamado inócuo inicial. Então, isso é importante. Por que que é importante eu ter capacidade de, em comparação de tratamentos, em avaliação de manejo, entendeu? Avaliação de estratégia, de definição de como eu vou manejar as epidemias de maneira eficiente, preciso monitorar primeiro as epidemias, lógico, né? Então, eu preciso extrair informações da epidemia. Só que não é uma epidemia só. Eu vou ter uma epidemia gerada por um tratamento, A, outra pelo B, pelo C, enfim, depende do objetivo do trabalho. Isso pensando em pesquisa, tá, gente? Pensando em, assim, em pesquisa fitopatológica, um objetivo de você avaliar a estratégia de manejo, que é o, que é o nosso enfoque aqui, tá? Nosso objetivo final, falando de manejo de doenças, né? Eu vendo como é que a epidemiologia, ela é importante e ela é a base. Todas as outras áreas da fitopatologia são importantes para o conjunto, mas o que você vai utilizar de abordagem, de análise, é da epidemia, porque o manejo é com as epidemias. Então, o que que o modelo vai me dar? Dois parâmetros. O primeiro, vamos chamar de Y no tempo zero, que é o chamado Y zero, tá? E depois ele vai me dar um segundo, que é uma taxa, que é a velocidade com que essa doença vai aumentando na sua intensidade ao longo a cada unidade de tempo, tá? Então, isso vai me dar um valor, que a gente vai chamar de, em inglês, chamar de rate, vai chamar de R, uma taxa R. E o manejo nada mais é do que você testar estratégias que vão fazer com que a epidemia, qualquer efeito positivo em redução da doença se manifeste em algum ou ambos desses parâmetros que descrevem a epidemia. O que que é uma taxa? O que que faz com que uma doença, uma epidemia, evolua mais rapidamente que outra? Todas as respostas estão aqui, gente. Quando eu perguntar, sempre volto aqui. um ambiente extremamente favorável, um ambiente dependendo, né, se é uma doença fúngica, uma doença bacteriana que necessita de chuva, de água e vento, um dente úmido, você vai tendo uma taxa maior. Então, você vai estimar essa taxa em uma condição. Aí, você vai entender que você pode correlacionar depois dessas taxas aqui, obtidas matematicamente, com outras informações, com outros dados sobre o que aconteceu durante a epidemia. O que que aconteceu nessa epidemia que ela cresceu até, por exemplo, 0,9? Vamos usar, em vez de percentual, acho que fica mais só percentual, né? 100%, cresceu a 100%. A outra também cresceu a 100%, porém, ela começou mais tarde. se eu olhar essa doença que é essa curva e essa curva, se eu olhar somente a severidade no tempo final, o que que seria esse tempo final? Final, por exemplo, vamos pensar que isso aqui é um cultivo anual, por exemplo, né? Então, no final, em que eu já não consigo mais quantificar a doença, eu já tenho uma severidade, uma incidência que é o máximo, né? Já houve quase perda, pelo menos assim, visualmente, eu já chego, a doença foi até o máximo, isso não quer dizer que destruiu a planta inteira, porque, pensem bem, que nem todas essas doenças você tem 100%. Você pega uma folha afetada por algumas doenças, né? Mesmo com uma quantidade muito grande, sempre vai ter alguma área verde, então, nem sempre ele vai chegar em 100%. Então, esse balanço, se você analisar somente a acididade final, você conclui que o tratamento A é igual o B. Agora, se você utilizar a informação de a quantidade de doença no tempo ou outras informações que a gente chama que é essa área abaixo da curva dessa doença, aqui, que vai me dar uma integral, vai me dar um valor, esse valor vai ser menor do que essa área inteira. Aqui, opa, aí eu tenho informações a mais, eu tenho a acididade final, agora eu tenho a área abaixo da curva, agora eu tenho a quantidade, o tempo que levou para ela chegar a 5%, que é diferente dessa aqui, então, eu vou ter informações sobre a epidemia, eu vou ganhando informações, eu vou entendendo como que o manejo, que as estratégias de manejo estão atuando de forma a afetar essas epidemias. ele vai modificando e a gente sempre é importante em uma pesquisa de manejo, você ter os controles, você saber realmente qual a quantidade de doença que tem se não tiver nenhum tratamento, porque às vezes é um erro que acontece, vocês vão ver mais à frente, muitas empresas fazem muitos experimentos a campo e a condição não é muito favorável, porque, novamente, quem trabalha com pesquisa de campo sabe que não é tão fácil assim você ter a condição favorável todos os anos, ou às vezes você implementa o experimento de campo, você jura que vai dar doença porque o outro ano deu doença e você não vai lá e coleta a quantidade de doença e não vai lá. Então, você precisa, importante, um conjunto de epidemias, monitorar isso em situações diferentes de ambiente para verificar se o manejo, a estática de manejo que está sendo avaliada no trabalho ela é consistente, né, seja a estática, seja o manejo controle genético, controle físico, controle químico, qualquer, qualquer tratamento que seja, ele vai ser avaliado na condição de campo. E aí, a estratégia, as ferramentas epidemiológicas são as mesmas, independe, o que a gente vai ganhar são essas informações através da análise da epidemia no tempo para que a gente entenda e separe. Bom, se você tem uma situação assim para essa doença, este tratamento aqui, esta técnica nova, ela é recomendada, recomendada. Por quê? Porque ela tem este efeito aqui. E aí, a gente vai, através da cura, a gente vai entender o efeito pode ser, são coisas muito simples, né? Você vai, às vezes, ter um efeito no endógeno inicial, você pode reduzir, no endógeno inicial, através de um tratamento, ou você vai reduzir a taxa. A taxa tem muito a ver com essa condição ambiental, o ambiente fazendo com que esses processos ocorram aqui, né? Então, você sabe que para a infecção, para a comunicação, para a reprodução, precisa ter uma condição ambiental favorável. Existe uma faixa de valores ali, de umidade, temperatura, enfim, que são ótimos, né? Alguns são limitantes, às vezes estão mais, né? Em áreas, assim, em zonas mais críticas. Então, a gente precisa tomar manutenção de uma epidemia, se eu aplicar, por exemplo, controle químico, o que a gente espera? Se o modo de ação de um fungicido, ele é protetor, aonde que ele afeta? Ele vai impedir a germinação de um esporo fungic. Então, ele vai fazer com que, com o tempo, eu não tenha, eu tenha poucas lesões com o tempo, e isso eu vou verificar na curva. Então, a epidemiologia é essa área da fitotatologia que se preocupa em entender a doença na população, utilizando de métodos para quantificação, de representação e de análise temporal e espacial. Então, em outro caso, a gente pode ter um interesse em fazer um monitoramento para entender como que a doença em uma grande idade vai disseminando com o tempo mapas regionais, onde a gente vai quantificando a cada período de tempo em diferentes mapas, como que essa doença vai disseminando e expandindo. Aí a gente entende numa questão regional qual é o manejo. Qual é a forma, a estratégia de manejo regional que a gente deve fazer? Bom, se eu tiver o conhecimento da epidemia, seja de uma epidemia que desenvolveu em uma região, eu posso usar aquele conhecimento epidemiológico para outra. então conhecimento da biologia ele é básico. Claro que nem sempre é transportável. Uma epidemia é a caracterização daquele momento lá, daquele passado, daquela situação. Então, por isso que para a gente entender mais, a gente precisa de várias avaliações, várias curvas para entender os padrões. A mesma coisa aqui. Então, se eu quiser prevenir uma doença, a disseminação em um espaço, eu vou entender biologia do vetor, eu vou entender suscetibilidade destas plantas, quanto tempo leva para a expressão de um sintoma, por exemplo, quanto tempo leva, a distância que a gente tem entre áreas, se são áreas pequenas, áreas grandes. Então, é todo um cenário de caracterização que não envolve somente estudar a doença, você estuda o sistema. isso que eu acho fascinante em epidemiologia, você estuda a abordagem sistêmica, então você estuda os processos, essa dinâmica toda, levando em conta as interações em escalas de tempo e espaço diferentes. E tudo que acontece em uma escala superior, digamos, uma escala maior de espaço, depende do que acontece em uma escala micro. Então, codificar os processos de epidemia em uma escala pequena, você pode projetar isso para uma área maior. Aí que entra a beleza da matemática, que eu digo, você consegue quantificar, entender, projetar, fazer simulações. Então, de maneira prática, no manejo, a gente precisa, então, desta base aqui, vejam, tem que passar pela caracterização das epidemias para você fazer uma recomendação de algo que vai ser utilizado no campo, na população, seja num local, numa população, numa área pequena ou uma área geográfica grande. Então, a gente vai tendo coletar dados sobre epidemias, programas de monitoramento de doenças e pragas na área de entomologia também, é fundamental. Por quê? Porque o que aconteceu há 10 anos atrás, gente, assim, anos atrás, muda. Por quê? Porque é um processo dinâmico e biológico. Os organismos, eles vão adaptando, as plantas vão modificando, o homem vai manejando, vai mudando o que é? O hospedeiro, os genes, vai exercendo pressão de seleção do patógeno, vai modificando condições ambientais ou o clima modifica sozinho, então aquele conhecimento que a gente tinha de uma situação, a gente precisa voltar e coletar mais dados. Por isso que epidemiologia, ela pode ser, é uma área que pode ser barata se você tiver dados, mas os estudos agora ficam mais caros se você precisa coletar dados. O que que eu faço? Eu não tenho dinheiro, não tenho muito dinheiro, mas eu trabalho com pessoas, eu trabalho com colaboradores, então a gente consegue muitas informações, muitas informações, muitas dados, através de uma rede de colaboração. Então isso também é uma, é algo que precisa desenvolver, você não trabalha, não trabalha, por exemplo, sozinho, não é algo que você precisa de alguns isolados de fungos ou algumas plantas e você trabalha numa escala pequena, você precisa, precisa trabalhar numa escala real de campo, então você precisa trabalhar bastante com pessoas, então isso é uma outra característica, digamos assim, que o fitopatologista ele deve ter quando ele trabalha nessa escala maior, que é difícil realmente a gente coletar dados. Tem muita coisa publicada, eu trabalho numa linha chamada meta-análise, onde a gente trabalha coletando dados da literatura, dados de experimentos que já foram desenvolvidos, os dados publicados e a gente analisa os dados conjuntamente, e aí a gente aprende, reaprende, e a gente testa hipóteses diferentes daqueles artigos originais, e a gente tenta chegar a soluções e ter um entendimento até sobre essa questão do que funciona, se um produto químico funciona, se um manejo funciona, você precisa ter uma evidência, porque se você pensar um experimento a campo, o que significa dois anos, você testar um fungicida novo, cultivar nova, uma técnica nova, é muito pouco, você precisa mais, então, essa questão de você ter a quantidade de dados para você avaliar, você vai entendendo os padrinhos, você vai aumentando a sua certeza do efeito que existe, mas você tem mais, uma estimativa mais precisa daquele efeito, ou seja, você se aproxima mais do parâmetro da população que você não conhece, mas que você tem uma amostra de experimentos onde você, então, avalia e conclui isso de maneira independente, quando você reúne, você tem uma certeza maior. Então, essa é uma outra linha que eu atuo na área de epidemiologia, porque lida bastante, então, com o aspecto quantitativa. Então, para a gente na epidemiologia, a gente está tendo essa oportunidade hoje de coletar grandes dados, conjuntos de dados, através dessa fenotipagem que a gente está falando em fitopatometria, trabalhar com uma quantidade de dados grande, mas ainda assim, na essência, aquela avaliação de doença no campo ainda é feita de maneira visual. ainda precisa ter o fitopatologista, o agrônomo, um treinamento para que você consiga realmente obter dados confiáveis para que a estratégia de manejo que você vai recomendar, quantificar, ela seja correta, porque os erros ocorrem. É lógico, sempre vai ter um erro, não é? Quando você observa uma planta ou uma folha e você vai dizer, por exemplo, a severidade, qual a proporção dessa folha que está afetada pela doença, vai ter um erro. Se você pegar avaliadoras diferentes, cada um vai ter uma estimativa, porque é algo mais subjetivo. Então, o importante também, na epidemiologia, é a gente melhorar os métodos. Então, existe uma linha de pesquisa em padronização, harmonização desses métodos. Então, as grandes empresas que fazem muito monitoramento a campo, talvez alguns de vocês vão ver isso futuramente, vocês vão ter um treinamento para que seja diminuição deste erro. E a inteligência artificial, ela aparece principalmente em sistemas robotizados e a fenotipagem de precisão, digamos assim, você tem um ambiente mais controlado, a promessa é essa, você vai ter todas as plantas em uma estufa grande e vem uma máquina e você tem a imagem que já fenotipa muito mais rápido do que... Vamos pensar um pouquinho em aplicação. Onde que entra a epidemiologia na questão do manejo prático, que a gente vai chamar de tomada de decisão? Então, vocês como agrônomos, como técnicos, futuramente, responsáveis pelas decisões, aplicar ou não, o que fazer? vocês vão usar um critério. E esse critério, ele tem um fundamento no estudo das epidemias. Ou seja, teve uma pesquisa que foi desenvolvida que embasou aquele critério, definiu que para aquela situação onde você tem um cenário possível, aquele cenário é de risco. O que seria um cenário de risco? Vamos supor, a presença de uma doença em uma área através do monitoramento. Então, o agrônomo vai a campo e ele vai monitorar. Aí, a gente vai ter essa capacidade de detecção. Essa capacidade de detecção também vai depender de uma quantidade. Ele precisa usar um método para dizer quanto tem, dependendo da doença. Por quê? Se for uma doença extremamente agressiva, do patógeno muito agressivo, esse é um termo bastante cobrado, que é o que a gente usa, mas se ele é, tem a capacidade de desenvolver rápido, pegar aí, por exemplo, ferrúgenes, míldios, requeima, que são doenças que se você perde um ponto, que é, colocando de uma maneira assim, você perdeu o início e você não segura mais. Então, essas doenças você, às vezes, e se o ambiente é extremamente favorável, o seu critério é muito simples. O critério para tomada de decisão, por exemplo, para doenças que têm controle conhecido, seja a aplicação de um produto de controle biológico ou um produto químico, é a simples presença. Detecção dos primeiros sintomas. Agora, será que você consegue, em uma área grande, fazer isso? Será que é viável você monitorar os primeiros sintomas e ficar todo dia olhando? Aí, é uma possibilidade de você usar métodos de análise de imagem, sensores, para você detectar isso. Agora, separar se isso é estresse de doença ou não, é outra coisa. Então, em doenças extremamente preocupantes, em regiões e épocas onde o risco é alto, o critério é simples, é calendário. É o chamado calendário fixo. Não tem o que fazer. Ou seja, ainda bem que tem o que fazer, porque você tem um método já que é o calendário. Agora, você tem que avaliar se realmente naquela situação, naquela região, e aí você tem que ter observação dessa doença e correlacionar. Às vezes, bom, o que acontece? Eu tive três anos que teve a doença e aí ficou seis anos sem a doença. O que aconteceu aí? Aí a gente faz a pesquisa, normalmente a pesquisa é feita por demandas imediatas, cooperativas, produtores, quem pensa em política e planejamento está pensando sempre no incêndio, é sempre para apagar o incêndio, está pegando fogo, agora é o que nós vamos pensar. Aí apareceu uma doença que foi muito severa de cenário. Só que, se você entender um pouquinho da epidemiologia, ler um pouco mais essas entidades, aquilo não ocorre esporadicamente. Por quê? Tem que ter uma condição, uma combinação de fatores que não ocorre todo ano. Então, isso aí, para essa situação de situação esporádica, onde você tem um sinal claro de uma condição ambiental, opa, então você pode utilizar esta condição ambiental ou este que a gente vai chamar de preditor para a ocorrência desta, de uma determinada doença. Aí, entra os modelos que a gente chama de predição. Como que se desenvolve um modelo de previsão de risco? Você vai entender a epidemiologia dessa doença, caracterizar as epidemias, relacionar essas variáveis que a gente precisa quantificar vai correlacionar com variáveis relacionadas ao ambiente. Então, é muito claro, se a gente pegar dados de, por exemplo, ferrugem da soja, um estudo que eu fiz em 2006, faz 15 anos, quando essa doença apareceu no Brasil, foi em 2004, 2003, 2004. Pessoal, primeira coisa que pensou, essa doença é uma ferrugem. A ferrugem nos cereais, ela ocorre mais em ambientes em que você tem altitude, é que nem a ferrugem, às vezes você tem esses ambientes mais em cereais que são cultivados em climas mais amenos, você tem uma manhã onde você tem muito orvalho e aí se associou, a primeira hipótese foi, bom, regiões onde você tem orvalho prolongado para o manhã e temperaturas não tão altas assim, você tem, você teria ferrugem. Aí, eu coletei os dados, tinha essa iniciativa chamada consórcio de ferrugem e aí, no consórcio de ferrugem foram gerados vários dados de epidemias que foram monitoradas em vários locais e anos. Aí, eu estudei, caracterizei essas epidemias, peguei uma informação que eu achava que era importante, que representava bem a epidemia, correlação bem. Fiz um estudo de correlação entre a severidade final e a ocorrência de chuva neste tempo, neste período aqui. E aí, eu descobri uma equação, na verdade, eu ajustei uma equação linear muito simples, que dizia que a chuva no período de 30 dias após o início da epidemia, nesta fase de crescimento, detecção inicial, a partir dessa fase, aí eu quantifiquei a chuva. Você precisa tanto de chuva acumulada desse período para chegar a tantos porcentos de severidade. Então, eu tinha uma função matemática que explicou. Então, foi um estudo, na época, ele não foi muito, digamos assim, muitos não acreditavam que somente a chuva era a principal, porque quando eu correlacionei com a unidade relativa do ar, com temperatura, elas não apareceram como variáveis em português. E depois, esses anos todos, o que a gente sabe que consolidou, o que a pesquisa mostrou na época que a gente observou, exatamente isso. Você tem Mato Grosso, às vezes, em épocas que você tem um veranico, ali em janeiro, aí some e ferrugem. O que acontece? O que o pessoal tem feito? Planta mais cedo, aí você tem muito menos inóquilo, aí quando começa a chuva lá na frente, você já está quase colhendo, quer dizer, você precisa ter uma combinação de alimentos de novo presente e uma condição ambiental favorável, que neste caso a gente identificou como a chuva. Bom, agora, se eu sei que a chuva é um fator importante, crítico para a epidemia, eu posso utilizar essa informação da chuva, de previdão de chuva, sem precisar eu monitorar. eu não vou fazer um monitoramento desta epidemia, eu não vou precisar gastar com isso, eu vou simplesmente em uma região, se eu tenho capacidade de fazer um mapa de chuva, eu vou localizar regiões de alto risco. E aí, um estudo que nós fizemos, foi que um outro estudo agora, saiu esse ano, que a gente utilizou um modelo de previsão de risco e comparou com o calendário. Foram 30 ensaios de campo, mostrando que se você utiliza um modelo de previsão, você vai obter o mesmo retorno, e aí a gente entrou com essa questão econômica aqui, a gente tinha a produtividade das porcelas todas, o calendário sempre, na verdade, ele indicava um número maior, porque em situações de menos chuva, você aplica cada 15 dias, por exemplo, e o modelo economizava, ele espaçava mais, ele atrasava uma aplicação, espaçava mais um ano, ele dependia de um alerta. Aí, o que a gente viu, bom, você acaba produzindo menos, porque você aplica menos, se protege menos, mas, em compensação, se você usar o calendário, você aplica mais, você colhe mais, mas, no final das contas, o que interessa uma conta financeira, é que você vai aplicar quatro vezes, você gasta mais do que se você aplicar duas, você vai gastar mais, né, e aí você colhe mais, mas aquilo que você colheu foi só para pagar o que você aplicou. Então, resultado, né, a conclusão foi, se você utilizar um modelo de previsão, no manejo, como indicador da tomada de decisão, você vai ter uma vantagem, ou seja, você vai ter a mesma probabilidade de ganhar dinheiro, se você usar o calendário, com uma vantagem, que é muito importante hoje, você vai estar prevenindo o surgimento da resistência na população do fungo ao fungicídio, que é um problema sério hoje, seríssimo, né, então, esse controle digamos assim, preventivo, que predomina, né, porque soja está pagando bem, os produtos, né, eles se pagam, o produtor, então, ele acaba vendo o resultado, mas, o que a gente está vendo é que o mau manejo, não utilizando de conhecimento a epidemia lógica, de modo assim, utilizando um critério que desconsidera a epidemia, considera apenas a proteção, uma situação que é sempre de alto risco, que nem sempre ela ocorre, todos os anos, você vai estar expondo a população, você vai estar resolvendo um problema hoje e criando outro mais à frente, que é você perder uma ferramenta, né, você perder uma molécula que funciona bem, isso é claro, se você pensar, ah, mas ele vai economizar uma aplicação só, ou duas, mas escala isso, escala isso para uma situação onde você consegue utilizar um critério em base epidemiológica para você economizar, isso é um impacto grande, mas coloca isso em dez anos, se você pensar em empresa privada, eles estão planejando lá na frente, já, as cultivares, os processos, os produtos químicos, então a empresa também tem um interesse nessa modelagem, tem um interesse nesses métodos de quantificação, a quantificação nas populações, a quantificação da resistência desses patógenos e tem a ver com biologia de populações, é basicamente isso, essa visão geral aí sobre as epidemias.